O afastamento da presidente Dilma Rousseff durante o processo de impeachment era apontado por especialistas como a solução para o alto valor do dólar. Quase duas semanas se passaram e a moeda americana continua elevada. Ruim para quem compra produto importado, mas bom para quem manda para fora do país itens fabricados no Brasil, como é o caso da indústria calçadista. A produção de calçados infantis nesta fábrica de Birigui não para. Mas o que sai daqui hoje não é nem metade do que já foi produzido há mais ou menos três anos, quando a confecção anual girava em torno de 500 mil pares. Agora tem produto sendo exportado para a Colômbia e vai dar um up nos negócios. Nossa busca agora é de ampliar esse volume, podendo atingir até 20% da nossa produção esse ano em exportação. Esses contratos com outros países estão trazendo um novo ritmo para o setor calçadista aqui do noroeste paulista. Até o final do ano, a exportação deve chegar a 6%, ou seja, o dobro do que foi vendido lá fora nos últimos anos. É que nesse período o dólar estava desvalorizado e não chegava a R$ 3,00. Mas desde o final do ano passado para cá, a moeda tem oscilado na casa dos R$ 3,50. Com o dólar lá em cima, a exportação de calçados de Birigui e região aumentou 33% nos quatro primeiros meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o Sindicato das Indústrias de Calçados de Birigui. Quer dizer, é a oportunidade de compensar as vendas dentro do Brasil que não vão nada bem. A exportação é fundamental para a indústria. Ela consegue ocupar espaço de fábricas em meses sazionais. Nós temos alguns meses do ano que são sazionais. As encomendas para o mercado interno, para os lojistas no mercado brasileiro, não tem. Eles diminuem muito. E as exportações cumprem o papel de ocupar o espaço nas fábricas e garantem o emprego. Já que as portas para o mundo estão abertas nesta fábrica, o pensamento está focado nos novos negócios lá com os gringos. Conseguimos retomar o nosso cliente do Panamá, que é um cliente em potencial. E graças a Deus o pedido já aconteceu em janeiro. A entrega já foi efetuada e já foi efetivada até o pagamento. E agora estamos com mais dois negócios para fechar. E agora estamos com mais dois negócios.